do Centro de Empregos, o CAC, o Centro de Apoio ao Cidadão aqui de Pouso Alegre, abre um processo seletivo na próxima segunda-feira. São 11 vagas específicas para o setor educacional aqui do município mesmo de Pouso Alegre. Segundo o CAC, essa seleção será de 8 da manhã até o meio-dia. Quem quiser participar vai disputar as seis vagas para monitor de apoio e cinco vagas para monitor educacional. É só ir até a Avenida São Francisco, número 320, no bairro Primavera, lembrando que o CAC funciona na sede da Câmara Municipal. Para concorrer a essas vagas é preciso ter curso de pedagogia ou de magistério completo. Se você quiser mais informações, pode entrar em contato em horário comercial, ou seja, a partir de segunda-feira que vem, pelo Zap CAC, no telefone 35 3429 6512. São várias oportunidades em aberto também lá no CAC para outras áreas, mas essas específicas para o setor de educação aqui em Pouso Alegre.